Queria dizer aos irmãos que eu vou hoje abrir com os irmãos uma parte da palavra e vou compartilhar com os irmãos a conclusão de um sermão que Jesus pregou chamado lá o sermão da montanha, o sermão das bem-aventuranças. Jesus era um bom pregador e quando Jesus pregava as pessoas gostavam de ouvir as palavras de Jesus porque ele pregava como quem tem autoridade e então a autoridade marcava as suas palavras e as multidões se maravilhavam não somente dos milagres que ele fazia mas da maneira como ele falava do reino, da maneira como ele falava das coisas de Deus como ele tocava o coração das pessoas, como ele fazia que as pessoas sentissem a presença da glória de Deus através da palavra que ele compartilhava e esse sermão começa no capítulo 5 de Mateus e vai para o capítulo 6 e vai para o capítulo 7 e termina no capítulo 7 com a conclusão então esse sermão foi um sermão longo que Jesus pregou capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 isso que está na palavra é a síntese desse sermão mas são conselhos variados, são informações variadas que Jesus estava dando aos seus discípulos preparando-os para a vida cotidiana, para o dia a dia é um sermão que trata da nossa convivência com as demais pessoas do nosso relacionamento com o pai e assim sucessivamente no final ele faz a conclusão desse sermão eu vou pedir que coloque aí na tela o capítulo 7 do verso 24 até o verso 29 do verso 24 ao verso 29 do evangelho de Mateus capítulo 7 Mateus 7, 24 a 29 olha o que ele faz depois que ele prega esse belíssimo sermão chamado sermão da montanha ou sermão das bem-aventuranças ele termina concluindo dessa maneira todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente em outras versões diz será comparado a um homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva e transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa mas a casa não caiu porque fora edificada sobre a rocha e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou sendo grande a sua ruína quando Jesus acabou de proferir estas palavras estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina dos seus ensinamentos e conclui já chegou até o 29 né porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas que aí representam os religiosos ele ensinava como quem tinha autoridade naquilo que ele estava fazendo então eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite esta conclusão de Jesus que faz com que a gente pare para pensar como é importante a gente entender a palavra de Jesus e como é importante a gente não só compreender a palavra não só saber da palavra mas como é importante a gente praticar a palavra porque não é o saber a palavra que faz a diferença o que faz a diferença é praticar a palavra porque é na prática do evangelho que nós construímos sobre a rocha podemos ter conhecimento da palavra mas isso não faz diferença na nossa vida tanto quanto praticar esta palavra que nós conhecemos esta sim a prática faz a diferença então Jesus está dizendo eu preguei um sermão um sermão excelente grande amplo mas você só pode usufruir os benefícios deste sermão se você for capaz de praticá-lo na sua na sua vida cotidiana no seu dia a dia então hoje eu quero compartilhar isso com os irmãos que o mais importante do que ouvir um sermão é encontrar um meio de extrair dali uma informação um conhecimento e colocá-lo em prática então vejam só a vida espiritual é uma construção ninguém aparece como uma pessoa de profunda espiritualidade por acaso toda vida a nossa espiritualidade vai ser uma construção ninguém é uma pessoa madura espiritualmente por acaso ou acidentalmente não existe isso a única possibilidade de termos uma maturidade espiritual a única possibilidade de termos um crescimento espiritual significativo de termos uma possibilidade de um relacionamento profundo com Deus é se nós formos capaz de construir isso no nosso dia a dia e como é que a gente constrói isso? diz a Bíblia que nós podemos fazer isso ouvindo a palavra a palavra de Jesus entendendo a palavra de Jesus e praticando a palavra de Jesus quero dizer para vocês vou usar uma passagem da Bíblia para vocês entenderem isso havia uma mulher que estava há 12 anos com uma doença que não tinha aparentemente cura diz a Bíblia que ela procurou todos os médicos gastou todo o dinheiro que ela tinha e ela piorava a cada dia e diz a Bíblia que naquele contexto e naquele momento ela ouviu falar de Jesus e o que ela ouviu falar de Jesus foi tão relevante tão significante significativo para ela que ela disse assim se eu tão somente tocar a orla dos seus vestidos eu ficarei curada desse meu mal ora o que ela ouviu foi tão interessante tão atraente que ela disse assim olha se tão somente eu tocar a orla dos seus vestidos eu ficarei curada desse meu mal então o que ela ouviu não era tudo sobre Jesus mas era o suficiente para mover dentro dela um desejo de tocar a orla dos seus vestidos era suficiente para mover o seu coração na direção de uma fé de uma fé autêntica verdadeira sincera simples humilde não tinha nenhum aparato religioso não tinha nenhuma situação que pudesse chamar a atenção senão o fato que ela ouviu falar de Jesus e o que ela ouviu moveu o seu coração sabe o que ela fez? com toda a sua dor com toda a sua dificuldade ela saiu da sua casa e foi procurar o Senhor Jesus no contexto em que ele se encontrava e a Bíblia diz que ele estava no meio de uma multidão sempre Jesus estava no meio de uma multidão a multidão se aglomerava ao redor dele por conta da multidão se maravilhar com o que ele fazia a Bíblia diz que ele andou fazendo o bem e a Bíblia diz que ele curava os enfermos que ele expulsava os demônios ele era uma referência para ajudar as pessoas na superação das suas dificuldades das suas dores das suas angústias ele diz certa feita vinde a mim todos vós que estáis cansados oprimidos sobrecarregados e eu vos aliviarei aprendei de mim encontrarei descanso para as vossas almas então Jesus tinha essa característica de ser uma resposta para a necessidade humana de ser uma resposta para a dor humana de ser uma resposta para o sofrimento humano de ser um bálsamo para a alma ferida para o coração entristecido ele tinha essa característica e por essa característica ser tão verdadeira as multidões se aglomeravam ao redor dele porque queriam usufruir os benefícios da sua presença queriam usufruir o contato com ele o relacionamento com ele e é por isso que Jesus sempre foi assediado por muitas pessoas por onde quer que ele passava e nesse dia e nesse contexto essa mulher também teve que enfrentar uma multidão para aproximar-se dele e ela foi diz a Bíblia que ela foi olha a atitude ela ouviu falar de Jesus e o que ela ouviu fez com que ela tomasse uma atitude e ela foi doente passando mal se arrastando como pôde e ela superou toda essa dificuldade passou por entre a multidão e chegou a alcançar o Senhor Jesus Cristo e ela o alcançou pela retaguarda e ela disse eu vou tocar a orla dos seus vestidos ela tocou a orla dos seus vestidos e a Bíblia diz naquele momento que ela toca a orla dos seus vestidos ela sentiu-se curada do seu mal ninguém viu nada ninguém sabia nada ninguém tinha a menor ideia do que estava acontecendo mas ela sabia porque no momento em que ela exerce essa fé e toca a orla dos vestidos do Senhor a Bíblia diz que ela sentiu-se curada do seu mal e nesse momento que ninguém sabia de nada Jesus faz uma pergunta Jesus fala assim quem me tocou? quem foi que me tocou? aí os discípulos dizem assim mestre a multidão toda te comprime de todos os lados a multidão aqui te empurra para cá para lá todos estão te tocando de toda maneira em todo tempo e o Senhor pergunta quem te tocou? aí Jesus responde uma frase que é a frase mais importante da nossa relação com Ele Ele disse assim é que alguém me tocou diferentemente porque de mim saiu poder de mim saiu virtude então Jesus então Jesus sabia que dEle tinha saído virtude para alguém e Ele pergunta quem foi que me tocou? então a mulher sentindo-se curada daquele mal e sentindo-se participante daquela virtude embora ninguém soubesse ninguém visse ela dá a volta se ajoelha perante Ele e diz Senhor eu toquei o Senhor mas todo mundo estava tocando mas ela tinha um testemunho diferente e ela disse Senhor eu toquei e me senti curada do meu mal aí Ele falou com ela três coisas importantes quando a virtude do Senhor nos alcança então a obra do Senhor é completa na nossa vida Ele disse para ela assim a tua fé te salvou então Ele está tratando da vida espiritual daquela mulher ela não foi pedir nada da vida espiritual ela foi pedir a cura para uma profunda necessidade que há doze anos magoava a sua vida e maltratava o seu corpo mas quando o Senhor olha para ela o Senhor sabe que existe uma prioridade na nossa vida que não é a cura de uma doença mas a cura da alma e Ele diz assim a tua fé essa fé que te fez me procurar esta fé que te fez aproximar-se de mim esta fé que fez você tocar a orla dos meus vestidos essa fé que transferiu virtude de mim para você essa fé te salvou aí ela fica ali empolgada e o Senhor diz tem mais uma segunda coisa agora você volta para sua casa e vai em paz é a segunda benção do Evangelho de Jesus Cristo para uma vida atribulada e complicada é a paz que excede todo entendimento é a paz que alcança os nossos corações e essa paz tem duas características é a paz de Deus sobre nós e é a paz com Deus que nasce do nosso relacionamento com Ele não somente temos a paz de Deus mas temos a paz com Deus e ela diz e Ele disse vai em paz volta para sua casa e terceira coisa ser livre desse teu mal a libertação do mal foi a terceira coisa porque o Senhor sabia que ela precisava benção da salvação precisava a paz de espírito que excede todo entendimento e precisava livrar-se libertar-se daquele mal que já há 12 anos atormentava a sua vida então o que Jesus quer é que as pessoas ouvindo sobre Ele pratiquem exercitem decidam fazer algo que as aproxime dEle que façam com que construam algo de valor não somente temporal mas de valor eterno foi isso que Ele disse você ouve a minha palavra e pratica é sábio está construindo a sua vida em cima da rocha e Jesus é a rocha e a Bíblia diz isso claramente então nós estamos construindo em cima de um alicerce firme inamovível um alicerce que pode chover o que chover tempestade vendaval nossa vida enraizada arraigada em Cristo Jesus ela pode suportar toda e qualquer tempestade é isso então que o Evangelho nos ensina Jesus disse ouve a minha palavra pratica aquilo que a minha palavra te orienta e depois você experimenta a vitória da sua fidelidade a construção é a prática da palavra aquela mulher ouviu quando ela ouviu ela foi quando ela foi ela tocou quando ela tocou exercitando a sua fé a sua crença a virtude do Senhor a alcançou o que nós queremos do Evangelho é que a virtude de Deus nos alcance é que a virtude de Deus toque as nossas vidas é que o poder de Deus aconteça dentro dos limites da nossa temporalidade da nossa individualidade da nossa particularidade o que nós queremos do Evangelho é que o Evangelho não seja apenas um discurso religioso mas seja uma experiência de relacionamento onde a virtude do Senhor entra na nossa experiência e transforma a nossa vida e muda o rumo do nosso caminho e nos faz diz a Bíblia mais do que vencedores por isso que Paulo diz eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação para o resgate para a transformação para a bênção na vida de quem crê então pronto Jesus disse existem duas formas de construir uma forma de construir é você entender a palavra de Jesus é você se relacionar pessoalmente com Jesus é Jesus não ser um estranho para você é Jesus ser um amigo de jornada de viagem é Jesus estar sentado com você na sua mesa é Jesus estar habitando a intimidade da sua vida ele está a porta e bate é uma porta aberta é um acolhimento é trazer para dentro da sua experiência a pessoa de Jesus é como Jesus foi visitar aquela vez o lar de Betânia e ele foi recebido por Marta e por Maria Marta estava atarefada com uma porção de coisas que ela estava fazendo e Maria decidiu estar aos pés de Jesus porque Jesus estava passando por ali aquela oportunidade era única e Maria entendeu que ela devia aproveitar aquele momento para estar aos pés do Senhor Marta fica meio que revoltada e diz Senhor manda esta minha irmã vir me ajudar porque estou correndo atarefada em tantas coisas enquanto ela está aí teoricamente sem fazer nada mas aí que há diferença ela estava fazendo tudo que era necessário fazer para estabelecer um relacionamento profundo e poderoso com o Senhor Jesus e foi naquele momento que Jesus disse Marta Marta porque que tu estás tão ansiosa tão preocupada com tantas coisas correndo de tantos lados para tantos lados quando uma só coisa é necessária e Maria tua irmã escolheu a melhor parte aquela que não poderá lhe ser tirada aquela que a trace a ferrugem não consomem aquela que os vendavais não derrubam aquela que as tempestades não derrubam aquela que permanece por toda a eternidade a tua irmã escolheu ela decidiu ela trouxe para dentro da sua experiência aquilo que ninguém pode lhe tirar ela está construindo em cima da rocha e Jesus ali onde ela estava aos pés de quem ela estava era a rocha que ela podia confiar e sentir-se segura então Jesus não disse que Marta fez a coisa errada só não escolheu a melhor parte só escolheu a parte do corre-corre da vida da ansiedade da agonia daqui para lá só escolheu isso mas não era a melhor parte a melhor parte era ter o a sós com Deus era ter o devocional era ter o momento de ouvir a voz de Deus num coração que priva da comunhão do segredo do quarto do momento particular daquela hora quando você abre o seu coração e o Espírito de Deus comunica com o seu Espírito que você é filho de Deus e Deus abençoa a sua vida com a paternidade de um pai que supri todas as nossas necessidades então Jesus disse se você ouve as minhas palavras e você as pratica você está construindo sobre a rocha agora ele disse pode acontecer também de você ouvir as minhas palavras e pode acontecer de você perdê-las por não praticá-las por não exercitá-las por não vivenciá-las por não se apropriar delas e fazer delas um estilo de vida pode acontecer então a sua construção passa longe desta rocha que garante a sua estabilidade em tempos difíceis você conhece a palavra sabe da palavra mas tem uma informação sobre a palavra mas não teve a experimentação da palavra e a prática da palavra a vivência da palavra o relacionamento com o Deus da palavra que faz com que você construa um estilo de vida que é a construção sobre a rocha mas muitas vezes porque se perde a palavra no dia a dia se perde a palavra na correria e então você constrói mas constrói sobre a areia superficialmente quando vem a prova de resistência a construção não resiste porque lhe falta embasamento lhe falta raiz lhe falta estrutura lhe falta alicerce lhe falta segurança e estabilidade porque você não deu tempo de construir aquilo que o Senhor lhe deu como material para que você pudesse edificar uma casa espiritual sólida profunda Paulo disse aos seus discípulos não vos pude falar como a espirituais mas tive que vos falar como a carnais porque ainda sois crianças na fé talvez somos crianças não é porque não tivemos tempo mas é porque nós não nos desenvolvemos espiritualmente ficamos sempre na infantilidade da fé quando o Senhor Jesus Cristo disse ouça a minha palavra pratique a minha palavra construa em cima disso que é o meu ensino e então a sua vida se abrirá e se expandirá espiritualmente e você será capaz de enfrentar todas as adversidades da vida porque você estará fundamentado numa construção que não se abala em face das dificuldades e das vicissitudes da vida então descobrir isso é o segredo do evangelho descobrir a palavra do Senhor entender a palavra do Senhor e trazer essa palavra para a prática diária se ele mandou orar ore diariamente se ele falou para você perdoar perdoe se ele falou para você amar ame enfim a palavra dele é ampla e tem informações de todos os quadrantes para você avaliar escolher mas todo dia você pode praticar alguma coisa que sai dos lábios do Senhor Jesus para você e se você fizer isso você cresce espiritualmente porque você começa a fazer as coisas dentro do propósito de Deus e a vontade dele que é feita no céu passa a ser feita na sua vida na terra e você manifesta aqui o propósito de Deus fazendo a prática daquilo que ele ensina e você está construindo o seu edifício e aí você está se preparando para enfrentar as adversidades da vida por isso que muitas vezes você olha para alguém e diz não sei como é que o fulano aguenta ele aguenta não é porque ele é mais forte do que você não é porque às vezes você não sabe mas ele tem um alicerce profundo que ele construiu nas madrugadas da vida quando insone buscava a presença do pai e orava e praticava a palavra praticar a palavra é mais importante do que saber a palavra é melhor saber um versículo e praticar do que saber sem e não praticar é importante a prática da palavra porque é nisso que você constrói sobre a rocha é nisso que você se estrutura espiritualmente é entendendo a palavra praticando a palavra botando em prática a palavra né então aquele que constrói sobre a prática da palavra constrói sobre a rocha aquele que não pratica a palavra que ouve se perde na areia movediça todas as nossas construções quer sejam elas na rocha ou na areia sofrerão a mesmíssima prova de resistência segundo Jesus todas elas vão passar por prova de vendaval todas elas vão passar por rios caudalosos todas elas vão passar por todos os tipos as construções serão testadas da mesma maneira só que há uma diferença aquilo que está construído sobre a rocha não cai não declina não afunda mas aquilo que está construído sobre a areia isso é passageiro é transitório e não suporta os dias difíceis então todos nós sofreremos provas de resistência quem é que no fim das contas ficará de pé Paulo disse que a gente precisa de uma armadura espiritual para ficar de pé no dia mal precisa porque porque a gente vai ser atacado com os dardos inflamados do maligno diz a bíblia e se você não tiver como se proteger desses ataques você é vítima e vai cair vencido e derrotado mas se você pode permanecer firme no dia mal porque você está embraçado no escudo da fé e na espada do espírito então você entra na luta mas entra como quem vai vencer não entra na luta para perder entra na luta para ganhar porque você se constituiu como um guerreiro vencedor porque você se vestiu da armadura de Deus se vestiu da da couraça de Deus e agora você está capacitado a vencer as provas mais difíceis porque você está revestido de Deus por isso que a bíblia diz que nós devemos nos despir do nosso velho homem criado na iniquidade e na injustiça e devemos nos vestir do novo homem criado na equidade e na justiça divina então é desvestir-se do velho homem com sua carnalidade vestir-se do novo homem com sua espiritualidade porque este novo homem criado segundo Deus é aquele que vai permanecer de pé nos momentos difíceis da vida vai ser capaz de ser mais do que vencedor como diz a bíblia quem está em Cristo é a nova criatura as coisas velhas vão passar e vai surgir a sua frente um mundo novo é o mundo da vitória daqueles que ficam de pé onde grande maioria cai mil cairão a tua direita dois mil para o outro lado três mil para o outro lado mas a Bíblia diz tu não serás abalado não é porque a sua força é maior do que a dos outros é porque o seu alicerce onde você está firmado é que não cai é ali que não se abala então crente firme-se na palavra firme-se em Jesus firme-se na rocha porque é lá que você terá a segurança né então só um fundamento resistirá Jesus surpreendeu pela sua autoridade nós temos que ter a fé e a crença de que Jesus tem toda a autoridade para dizer o que disse tem toda a autoridade para nos inspirar a fazer o que ele disse que devíamos fazer porque toda a vida as pessoas que estiveram ao redor dele se admiraram da sua autoridade porque o que ele fazia era testado e aprovado o nosso Deus é um Deus fiel poderoso capaz de sustentar as nossas vidas em momentos difíceis e ele diz qual é a ferramenta que devemos usar é pegar a sua palavra e praticá-la no dia a dia porque isso vai nos fortalecer e vai nos fazer mais do que vencedores não é? vamos construir nossa casa né ministro? vamos construir? coloque o hino final aí para a gente fazer uma leitura do hino e a gente cantar esse hino é muito bonito esse hino nós vamos cantar agora é um hino especial e trata disso minha casa será um lugar de bênçãos minha casa será um lugar de milagre de oração minha casa será uma casa especial porque ela está fundamentada na rocha põe o texto do hino lá por favor minha casa será uma casa de bênção minha casa será um pedaço do céu é importante a gente ter a convicção de que a casa da gente é um pedaço do céu tem casa que é um pedaço do inferno né? mas a nossa não tem que ser um pedaço do céu veja só minha casa será um pedaço do céu nela estarão reunidos adoradores nela estarão reunidos você é um adorador sua esposa seu marido um adorador os filhos adoradores parentes adoradores todo mundo que chega ali adorador minha casa será uma casa que reúne adoradores que só exaltam Deus verdadeiro e fiel tem essa fidelidade para com Deus verdadeiro e fiel próximo minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração é assim que a nossa casa crente deve ser conhecida lugar de oração se lembra daquela mulher que o marido morreu e os credores vieram levar aos dois filhos como escravos ela procura o profeta Eliseu e ele diz assim mulher que aí te fazer o que você tem em casa ah eu não tenho nada só tenho uma botija de azeite e ele então trabalha com ela e mostra que ela tinha muito mais do que uma botija de azeite ela tinha dois filhos ela tinha uma casa ela tinha um profeta ela tinha Deus ela tinha vizinhos ela tinha um mercado onde vender azeite ela tinha tanta coisa que ela nem imaginava só que o profeta abriu os olhos dela e Deus multiplicou as bênçãos na vida dela e multiplicou dentro da casa dela ela fechou a porta com seus filhos e aquele azeite foi multiplicado pelo Senhor ela vendeu pagou as contas e viveu do resto minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e de oração meus irmãos que bom quando você pode dizer que dentro da sua casa aconteceu um milagre dentro da sua casa houve uma operação de Deus dentro da sua casa houve algo especial que você atribui a Deus porque você orou e você viu a mão de Deus agir Deus seja louvado pela sua casa pela minha casa pela nossa casa porque é um lugar de milagre e um lugar de oração quem ouve as minhas palavras e pratica está edificando sobre a rocha e está aí a rocha e está aí a alicerce minha minha casa será um lugar de benção tem mais um texto ainda onde Jesus tem prazer em ficar Jesus gosta de ficar na nossa casa Jesus gosta de se hospedar lá em casa lá ele vai se sentir à vontade lá ele vai ter uma recepção muito especial porque nós o amamos profundamente e temos prazer em que ele esteja na nossa casa onde o Espírito Santo habita aí é que nem né habita em nós e na casa onde há prosperidade amor e vida olha aí constrói sobre a rocha meu irmão constrói porque é isso que vale a pena é isso que é o propósito de Deus pra sua vida pra nossa vida pra nossa igreja é isso que Deus quer fazer em nós e através de nós tem mais faça do meu lar senhor um lugar de harmonia que coisa linda é isso que Deus quer fazer pratica a palavra e isso vai ser verdadeiro na sua casa faça do meu coração tua casa todo dia filho meu dá-me o teu coração entrega agora o coração a Jesus entrega você já é crente em Cristo Jesus já é crente já foi batizado obedecendo a palavra do Senhor quem aqui já é crente mas ainda não foi batizado só pra eu saber a senhora não foi ainda né mas já é crente então o que que está faltando é hoje aceite Deus abençoe quiser vir aqui a frente pra gente orar pode vir a gente ora e já consagra sua vida ao Senhor pode vir mais alguém tem mais alguém que é crente mas ainda não é batizado pode vir aqui vai vem vamos fazer isso é batizar o povo batizar o povo ajudar o povo a crer no evangelho aceitar Jesus porque vem aqui é isso que nós precisamos e você não é crente ainda não já não eu sou crente mas ainda não decidi quer decidir hoje quer aceitar Jesus hoje faça isso Rafael você já batizou já é crente então Deus abençoe quer consagrar sua vida mais uma vez faça isso aí no banco consagre quer vir aqui a frente pois venha ali temos duas pessoas chegando aqui abra um espaço para passarem tem mais alguém vocês querem aceitar Jesus Cristo como seu salvador querem batizar o que vocês querem fazer sua vida aqui é o que fale para mim com toda confiança não tem vergonha não Jesus nem ficou com vergonha de você quando morreu na cruz ele foi lá tranquilamente na frente de todo mundo o que você quer fazer aceitar Jesus como seu salvador Deus te abençoe como é seu nome Alice oh coisa boa e você como é seu nome Luísa quer receber Jesus como seu salvador pessoal que bom e você precisa o que você quer quer ser batizada e você meu filho o que você quer quer ser batizada que coisa boa que coisa boa então nós temos tem mais alguém agora eu vou fazer outra pergunta você está desviado da igreja hoje de manhã chegou um rapaz aqui e falou assim oh eu estou desigrejado estou desviado mas soube que essa igreja aqui acolhe os desviados aí eu disse pois venha para cá só que ele não está aqui agora mas você está aqui você é desviado está fora da igreja fora dos caminhos mas quer acertar sua vida com Deus hoje quer sair vem do seu lugar vem aqui para a gente orar tem alguém tem alguém a gente com Deus vamos a hora é essa quer vir pronto então pronto já estamos aqui vamos orar aqui vocês aguentam ficar aqui a gente cantar o hino e orar depois aguenta então pronto vamos cantar mesmo e depois e você pode fazer o seguinte deixa eu ficar aqui em pé mais alto você pode fazer o seguinte quando a gente estiver cantando se você quiser vamos ficar de pé se você quiser você desce sai daí vem aqui mesmo que você não esteja agora pensando numa decisão firme mas se o Espírito de Deus falou com você não resista não venha porque uma decisão frente ao Senhor Jesus é muito importante a Bíblia diz assim se você me confessar diante do meu pai que está nos céus eu te confesso na terra venha deixe o seu lugar corajosamente e venha porque nós estamos hoje aqui lutando com Deus e com você para que você seja vencedor e vitorioso se quiser não resista deixe o seu lugar e venha porque hoje é o seu dia é a sua hora é o seu momento né vamos orar meus amados irmãos aqui como é seu nome aqui o Miguel quer se batizar o Levi quer se batizar Manuela quer se batizar Luísa quer receber Jesus Cristo como salvador Alice quer receber Jesus como salvador vamos orar Senhor nosso Deus e nosso Pai nós te damos graças porque nesta noite o teu Espírito trouxe salvação a esta casa nós te damos graças por estes que já ouviram a tua palavra e querem ser batizados toma-os nas tuas mãos guarda-os e abençoa-os estes que aceitaram Jesus esta noite protege do mal e abençoa de tal maneira que estas vidas sejam vitoriosas poderosas diante da face do Senhor abençoa tua igreja que cumpre o ministério de pregar a tua palavra e que juntos possamos ser homens e mulheres segundo teu coração e agora que a graça de nosso Senhor e salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai a comunhão e todas as consolações juntamente com a unção do Espírito Santo permaneçam conosco desde agora e para todos sempre amém amém meus irmãos amém